Fala, moneques e bonecas, beleza? Resendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu estou trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser uma trollagem top demais. Eu tenho certeza que vocês vão rachar o bico, porque eu tenho certeza que vou rir muito, porque vai ser uma trollagem sensacional que eu vou fazer com a Virgínia. Exatamente, galera. As meninas estão na piscina. Por quê? Porque a gente acabou de gravar um vídeo na piscina. E aí eu cheguei nas duas meninas, na Letícia e na Ana, e falei assim, meu, fica enrolando aí a Virgínia e tal, porque eu vou trollar ela. A hora que ela sair pra tomar uma ducha ali, ao invés de fazer aquela trollagem de shampoo, de jogar tinta, eu vou jogar muito estalhinho nela. Vou jogar mil estalhinhos nela, né? A gente fez um vídeo esses dias trollando as duas, que a gente jogou do telhado e tal, e a galera amou, tá com quase um milhão de views já. Então, eu decidi fazer essa com a Virgínia. A hora que ela estiver tomando banho, eu vou chegar e batatasatatatatatá, entendeu? Estalhinho, acho que vocês já sabem o que é, né? Se vocês assistiram aquele vídeo lá, vocês sabem o que é. Aquela bolinha que você joga assim, faz barulho, entendeu? Aí o que tá acontecendo? A pessoa já tá colocando lá um monte, um monte, um monte, um monte na bacia pra poder ir lá. Inclusive, eu já vou pegar a bacia pra mostrar pra vocês. Enquanto isso, as duas meninas estão conversando com ela A Letícia falou que tinha que contar um negócio pra ela e tal E tá enrolando Então é essa a trollagem que a gente vai fazer Tô falando rapidão pra dar tempo E ó, eu quero 100 mil likes 100 mil likes nesse vídeo Porque se tiver 100 mil likes nesse vídeo aqui Eu vou fazer um vídeo fazendo um estalhinho gigante Tá bom? 100 mil likes Eu faço um estalhinho gigante Fechou? Lembra de se inscrever no canal pra você não perder nada Ativa o sininho Sininho Você sempre recebe as notificações E fica ligado nos horários, galera Os horários de vídeo são Meio-dia, duas, seis de oito E esses são os horários todos os dias Então não perde Não perde a chance de assistir Porque são vídeos legais, tá bom? Então é isso aí Lembra também, ó Que é importante, hein Segue no Instagram Instagram.com.br E lá eu posto muita coisa legal Da hora Muita coisa legal, tá bom? Agora vamos sim pegar a bacia com os estalhinhos Vamos lá dar uma olhada Aí, galera Peguei aqui a bacia Olha só Olha só o tanto, véi Ó, pra vocês terem a ideia Eita caraca Quase que eu já jogo Olha onde ia pegar Olha o tamanho do mandrova Isso daí não pode acontecer, né? Ok Então tudo isso aqui Vai na cabeça Da Virginia Na hora que ela forta uma banha Só que a gente tem que ver Como eu vou fazer Pra passar lá E também pra colocar a câmera Então Vamos dar uma olhada Onde que elas estão com a ver 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 Ai, gente Olha lá 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 Aqui? Verdade Vai Virgínia Monsenca É Segretinho Tá no frio, velho Tá frio mesmo Ui, pô Tá frio, pô O que você quer falar, menina feia? Fala Fala Fala, Letícia Você vai ser sediota Estão sem ela Minas duas já estão dadas Eu tô só admirando Aqui, ó É duas belezas, não é? Eu e ela Amiga, olha aqui Nosso negocinho Não dá pra dentro Ó Ó Ó Eu tô sem bucho Eu tô vendo Nosso negocinho Você tá vendo bosta PFF e o Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Véia, não sei o que eu acho Mas já Mas já Mas eu tô com muito frio, velho Você não tá com frio, não? Eu tô com muito frio Eu vou lá dar até lá embaixo de água Duvido Vamos? Não, e eu consigo Ah, vocês são loucas? Não, a gente vai Ela vai ficar olhando Eu fico olhando mesmo que Então vai Está do decadente Está do decadente Nossa senhora Nossa senhora O que é isso? Meu cabelo já tá verde Já Você vai trair Eu tô chegando Devagarinho Vem mergulhando Vem mergulhando Você consegue Ô, vamos ver se a água tá quente Ah Você quer essa água aí quente? Minha rapida Tá ligada, né? Não Sério? Sério? Vem mergulhando Vem mergulhando Você tem um jeito De virar esse negócio Ô, Dexter Chama o Carlinho também E vai lá Carlinho Espera Alguém Vai Não liga, não vai? Vai Que coisa estranha A gente vai ter que estar esperando alguém Espera um pouquinho aí, olha Carlinho Dexter Aaaaaaah Ehehehe Eu vou te matar Tá, Pedro Afonso, velho Ai, que barulho Meu Deus Que barulho Susto, velho Que isso? Eu me assustei Que isso? Nossa, quase caí o coração Nossa Uh Não, eu vou te matar Eu tô meio palco Sustou ele, velho Sustou ele? Tá de boa? Gente, velho Um sustinho, hein? Muito, velho Sério mesmo Eu ouvi o barulho Cadê a câmera? Cara, que raiva O negócio tava desligado, velho Que negócio? O chuveiro tava desligado Mas deu certinho Deu Miguel, né? Deu certinho O chuveiro tava desligado Mas, hein? Olha só Olha só Eu ouvi o negócio em cima de mim Pô, deu o olho Tá Mas eu vi assim Mano do céu Só deu tempo Fude assim, só Não, eu já sei Não, a cara dela foi legal Você fez barulho em cima Mas o que A raiva que me deu Foi que eu falei Oh, caramba A raiva que me deu, galera Foi que o negócio O negócio não abriu O chuveiro não tava abrindo Aí eu falei Mano, ferrou Ela não vai Ela não vai Ficar embaixo do chuveiro, né? Ô Pedro Tô tentando se alovar os aqui Pô, estourar em você Coitado Você vai ver se não Sai fora Ah, e a tua sorte Para Vem 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 A tua sorte Vem Ah, tá fazendo só pedinho de velho Pedinho de velho Então vem Ah Para Vem A tua sorte Pisa aí Para, Pedro Pisa ali Isso mesmo A tua sorte foi que Vem Vem O chuveiro não abriu Praga do peixe Só agora que foi abrir Que raiva, mano Que aqui, galera É feito O chuveiro é feito de bomba Para Praga da peixe É feito de bomba, né? E aí demora pra abrir Aí quando eu vi Não tava aberta a bomba Mas deu certo Ó, ó o mandrovaria Ó o mandrovaria Ai, tá bem Eu não consigo Eu não consigo É, primeiro É o mandrovar Que é o mandrovaria Nossa, é verdade É o mandrovar Mandrovar Ó, tem outro aqui Nossa, agora que saco Mandrovar Dois sustos diretos Não dava pra mim Nossa, mano Mas esse foi dois, hein? Ó Trá Trá, trá, trá Enfim Trolagem Sucesso, hein, mano? Trolagem Sucesso Dois sucessos Regaça de joinha Nesse vídeo aí Tá muito joinha Muito joinha 100 mil likes Porque se tiver 100 mil joinhas Nesse vídeo aqui Eu vou fazer Um estalinho gigante Gigante Vou juntar todas as pólvoras Vou juntar num papelzão E vou jogar Na cabeça de alguém Na cabeça de alguém Ah, não 100 mil likes 100 mil likes Talvez eu possa fazer um estalinho de mandrovar também Lembra de se inscrever no canal Pra você não perder nada Ativa o sininho pra você sempre receber as notificações Todos os dias a gente posta 4 vídeos por dia 4 vídeos por dia Então você não pode perder Então como que você faz pra não perder? Primeiro você se inscreve no canal Ativa o sininho E depois Mesmo assim O YouTube consegue bugar Aí você pega E anota em qualquer lugar Você vai olhar sempre Meio dia Duas Seis E oito Tá? Esses são os horários de vídeo sempre É, mano? Tá passando alguém aqui Eu tô falando Caraca Então é isso aí Tá bom? Grande beijo Então você tomou um sustinho aí, Virgínia? Dois, né? Pra se madrubar depois É, né? Então tá bom Beijo pra vocês Valeu, falou e tchau Não saiu do vídeo Sem clicar nesses outros vídeos São vídeos bem legais Tenho certeza que vocês vão, mano Gostar muito Então vai Clica aqui rápido Pra vocês poderem assistir Vai lá Clica Vai